O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou Venha comigo também, com os anjos vamos voar Sobre as ruas de ouro, vida eterna de esfrutar Em momentos triunfais, contemplar a face de Deus Frente a frente com o Pai e bem longe dos filhos teus O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu vou A porta do céu é uma pérola Muros, pedras preciosas Essa é a nossa mansão Essa é a nossa mansão celestial Receba a sua coroa O céu é pra onde eu vou E entregue ao grande Rei Lembre dos avisos que eu te dei O céu é pra onde eu vou 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 O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu vou Venha comigo também Com os anjos vamos voar Sobre as ruas de ouro Vida eterna é desfrutar Em momentos triunfais Contemplar a face de Deus Frente a frente com o Pai E bem longe dos filhos A porta do céu é uma pérola Muros, pedras preciosas Essa é a nossa mansão celestial Receba a sua coroa E entregue ao grande Rei Lembre dos avisos que eu te dei O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu, o céu, eu quero ir O céu, é pra onde eu vou O céu, o céu, é pra onde eu vou O céu, é pra onde eu quero ir O céu, é pra onde eu vou